Eu espero que até o final desse mês, mais tardar a primeira semana do mês de junho, estejamos com essa matéria aprovada. Esse é um cronograma que está traçado pela presidência do Congresso e do Senado e nós vamos procurar fazer o cumprimento desse calendário que nós nos demos a nós mesmos. Essa matéria que tem, há uma necessidade premente, o Brasil inteiro, a economia inteira, a evolução da relação trabalhista, ela é muito importante. Essa é uma reforma que não prejudica o trabalhador brasileiro, pelo contrário, ela regula e atualiza uma legislação que é de 1940, que é a velha chamada CLT, que é de 1940. Portanto, ela adequa relações trabalhistas, ela não tira nenhum direito do trabalhador, nenhum direito do trabalhador. Legenda Adriana Zanotto